E aí minha galera Uma boa tarde aí pra vocês Que se liga aí no canal do Raimundo Vieira Galera, hoje são Hoje são 24 De nove de dois mil e vinte e um galera Ela é mais ou menos uma e meia da tarde E nós estamos indo ali Estamos indo ali na Barra do Corda galera Vou lá comprar um remédio E comprar umas pecinhas pra não botar no amplificador ali Deu uma chuva bem legal aqui esta noite Com bastante vento galera Chuva, chuva, chuva boa E uma ventania pesada mesmo E aí nós estamos indo ali na Barra do Corda Galera Acabei de pegar um almoço ali Bacana ali Ali na casa do mal vizinho Mal vizinho é meu vizinho Quase de frente Rapaz, mas lá tinha uma galera Vou te falar uma coisa Ficaram lá ainda Só a gente Só a gente Só a gente alha Viu galera Estava lá Brejeira da Nessil Segundo da Josélia Netinho da esposa dele também Fabrício da dele também Estava tudo lá Essa galera boa Mas eu vou te falar uma coisa Lá estava um almoço muito bacana Aí eu como não sou besta mesmo Aproveitei bem mesmo Viu galera Aproveitei bem mesmo Pois é, essa galera boa aí A vizinha lá Tá completando uma era E aí eu quero dar meus parabéns pra ela aí E dizer pra ela que Deus ajude-nos Ajude nós Todos que Possamos Almoçar De novo De novo com eles Ali Mas muitas Vezes Um almoço especial Daquele E que Deus abençoe a todos eles Ali A todos nós Se Deus quiser No próximo ano Nós estamos almoçando de novo Um banquete daquele tamanho De novo Ah rapaz Estava Estava nosso amigo Filemon Também Da Da Dorlene Filemon Da Dorlene Filemon É o cara que cozinha melhor Nessa região aqui Galera Nossa região aqui Se você quiser fazer É Tiver uma Um eventozinho assim E quiser contratar ele pra A cozinhar pra você Você vai ver o que é Comida boa Foi ele que fez lá o O nosso almoço lá Ele mais a Mas a socorro galera A socorro do Josa É o Josa dá socorro Mas como hoje é o dia Dela É a socorro do Josa A nossa Mal vizinha Quero mandar um abraço ali Pra eles ali Tudo ali E curtirem a vontade O dia de hoje Que vocês merecem Aí galera Meu vizinho Tá assim Meio 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 Pois é galera E nós vamos ali Na barra do corda Vamos Eu vou comprar ali Um negócio ali E o Vieira E o Vieira Vai mais eu Aqui também O Vieira É meu sobrinho Que ele vai lá Fazer um raio-x Lá Aí ele vai comigo Aqui Aproveitar a viagem Vai comigo Pois é galera Nós vamos encostar Bem aqui na cima Uma a uma Pra 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 Me deixar Um negócio Aqui na casa Do Dimazão E aí a gente vai A gente volta Já com vocês Aí Viu Já Já É Deixa o like Aí no No vídeo Aí Pra ajudar o canal Crescer Se inscreva No canal Você que não é inscrito E ative Também o sininho Aí Pra notificações De novos vídeos E nós vamos encostar Aqui na cima Uma E aí foi A cima Uma Aqui Foi toda Empissarradinha Ó Como tá legal Aqui a rua Bem empissarradinha Pissarra Boa demais Mas tá É bom mesmo A rua da palha Ali por trás Ali também E aí nós vamos Dobrar bem aqui Que nós vamos encostar Aqui na casa Do Do Dimazão A rua aí Que era só A buraqueira Tá só Só o meio Essa rua aqui Não tinha como Descer de carro Aqui galera Ó o jeito Que tá aqui Boa demais Pois é galera Aí eu vou Vou encostar Aqui Pra me deixar Aqui uns bombom Aqui E Já já A gente volta Pra continuar A viagem Valeu E aí Obrigado.